Bate forte o tambor, galera! Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tique, 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 tá É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tique, 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 tá Bate forte o tambor Eu quero é tique, 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 tá É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo pro nosso rio-mã Amazonas, rio da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a matria, a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a matria, a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero é tique, 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 tá Bate forte o tambor Eu quero a tiki-tiki-tiki-tiki-tar É nessa dança que meu boy balança E o povo de fora tem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o povo de fora tem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiki-tiki-tiki-tiki-tar Bate forte o tambor Eu quero a tiki-tiki-tiki-tiki-tar É nessa dança que meu boy balança E o povo de fora tem para brincar É nessa dança que meu boy balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá